Você aí consegue diferenciar uma imagem captada com uma lente esférica de uma anamórfica? Uma das ferramentas não é que o diretor e o diretor de fotografia têm à sua disposição para definir a estética e o look de um filme passam através das escolhas das lentes. Cada uma delas apresenta qualidades distintas, como distorções na imagem, o nível de nitidez, as cores que elas reproduzem, o desfoque, entre outras, que juntas criam uma identidade visual e sensações mais subjetivas. Vamos entender então um pouco mais sobre as características das lentes esféricas, das anamórficas e também dar uma olhada em alguns filmes. Logo de cara, para ver as diferenças é necessário entender o básico. Cada lente possui grupos separados de vidro curvo em seu interior, distorcendo e desviando a luz até atingirem o sensor da câmera. Esses pedaços de vidro são chamados de elementos e as lentes esféricas recebem esse nome porque seus elementos são circulares, produzindo uma imagem normal, não distorcida, que cai certinho para o formato 16x9. As lentes anamórficas são particulares, apresentam elementos cilíndricos além dos esféricos. Então, ao ver essas lentes, dá para perceber o formato oval que elas têm, ao contrário do circular nas esféricas. Quando a luz passa por essas lentes e chega no sensor, o que se vê é uma imagem distorcida, comprimida, que necessita ser descomprimida para voltar ao normal. Com vários níveis de compressão que determinadas lentes possuem, mais variadas proporções de aspecto de janela são possíveis, sendo imagens mais widescreen. Esse conceito surgiu mais ou menos na década de 50, quando se procurou criar algo novo e mais envolvente para o público ao ir no cinema, aumentando o tamanho da imagem. A película, de cinema 35mm, produz um formato 4x3 em toda a sua superfície. É por isso que antigamente os filmes eram mais quadrados. Com a invenção da tecnologia de filmagem e projeção cinemascope com lentes anamórficas, pode ser capturado mais imagem dentro desse aspecto, nascendo assim um cinema mais moderno e dando início a uma nova era cinematográfica. Temos assim então a principal característica que diferencia os dois tipos de lentes, que é o formato de janela. Lentes esféricas produzem uma proporção mais quadrada, 4x3, que pode variar de 1.33, 1.77, que é o 16x9, ou 1.85. E as lentes anamórficas são mais alargadas, 2.35 ou 2.39, por exemplo. Fique atento que, neste sentido, o campo de visão, por exemplo, de uma lente 50mm anamórfica, ela aparecerá na real uma 35mm ou uma 24mm, sempre mais aberta que o usual. Legal é que aqui no YouTube, quando você sobe um vídeo com um aspecto mais wide na janela, automaticamente ele já entende e reproduz esse vídeo dentro da sua proporção. Alguns diretores de fotografia como Roger Dickens preferem, em alguns trabalhos, utilizar lentes esféricas e depois cortar a imagem em cima e embaixo na pós-produção para enquadrar em aspectos maiores. Outra diferença entre essas lentes está ligada ao desfoque que produzem. Fica muito evidente quando olhamos o boquê das luzes sendo mais arredondadas nas esféricas e ovais nas anamórficas, que além disso, também ocorre um desfoque e uma distorção quando os objetos se aproximam das bordas do quadro. Com essas características, a passagem de foco nas lentes também cria um aspecto mais fantasioso ou cinematográfico, se preferir chamar assim. Ao contrário das esféricas, que seriam mais realistas, com um foco maior e também uma nitidez, além de maiores aberturas de diafragma. Também é possível notar os distintos flares que as lentes produzem quando apontadas diretamente para alguma fonte de luz, onde então, nesse caso, as anamórficas geram essas linhas horizontais muito utilizadas em filmes de ficção científica, super-heróis, pessoas no espaço e praticamente todas as cenas onde os personagens seguram lanternas. Com a utilização de filtros específicos na frente das lentes, assim como efeitos na pós-produção, são também capazes de simularem esse padrão estético. Logicamente que há uma grande diferença de preço entre esses tipos de lentes, e com tantas características distintas nas anamórficas, elas acabam tornando-se então um pouco mais caras. Mais difíceis de encontrar e nem todas as câmeras conseguem capturar a imagem que elas produzem. Em resumo, uma lente esférica normal é a que mais se aproxima do olho humano, enquanto uma lente anamórfica oferece mais drama, fantasia e efeitos cinematográficos. No final, você deve fazer a escolha conforme a história, o produto final e a estética que pretende alcançar. Essas escolhas podem afetar o humor, o tom e até mesmo o gênero de um filme. Tchau! 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 Tchau!